Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui um comparativo, tá? Na casa, da própria casa aí da Chevrolet, ou da Volkswagen, perdão, que é o Polo MPI 2053. Vale mais a pena do que o Polo Tracking? Eu já fiz esse comentário, né, aqui, mas eu decidi trazer realmente um vídeo específico sobre isso. Mas antes, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 21, 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia dessa matéria, tá? Da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Por cerca de 3 mil reais extras, a versão oferece mais equipamentos e também mais refinamento. Cara, 3 mil reais, tá? Não é nada tão absurdo assim, tá? Mas vamos falar sobre isso, vamos lá. A chegada do novo Polo Tracking deixou uma dúvida dentro do catálogo da Volkswagen, como ficaria o Polo MPI, né? A versão de entrada do hatch registralizado é mais completa, mas compartilha o mesmo motor 1.0 aspirado com o substituto do Gol por cerca de 3 mil reais a mais na conta final. Vale a pena por esse valor extra? É isso que a gente vai tentar responder e eu quero saber a sua opinião, tá? Estamos falando que o hatch de 84.490, que não é mais um valor tão acessível, mas que oferece faróis em LED, sistema multimídia com espelhamento, 4 airbags, controle de tração e estabilidade e um refinamento maior de componentes do que o Polo Tracking, que tem os seus iniciais 80.580, tá? Que chega até 81.490, caso você adicione rádio que traz FM, USB e Bluetooth, tá? Então, pra você ter o básico de um carro, você tem que adicionar esse pacote e vai ficar aí por 990, né? E vai ficar no valor de 81.490, tá? O que é o Polo MPI? Vamos falar do MPI primeiro. Apesar da certa proximidade do preço com o Polo Track, o Polo MPI se descola aí da configuração mais barata por ter design aliado às versões superior do hatch. Um destaque é que, mesmo sendo a versão de entrada, o Polo MPI já ostenta faróis aí Full LED e repetidores de seta nos retrovisores, recursos que são encontrados também nas versões TSI manual, Comfortline e Highline, tá? Temos maçanetas e retrovisores pintados na cor da carroceria e também fazem parte do pacote, algo que o Track, né? No caso, dispensa. Então, só pra mim aí, só por causa disso, já valeria a pena, tá? É um carro mais refinado e que, basicamente, é 4 mil reais mais caro. O Polo MPI é parte da linha 2023 do hatch com visual reestilizado, ou seja, a dianteira traz faróis recortados na parte de dentro, além também de faróis frontal mais fino. Reparou nas cavidades da grade? Apenas o lado esquerdo é vazado para o arrefecimento do motor, enquanto o direito é fechado por questão de aerodinâmica, pelo menos segundo a Volkswagen, né? O para-choque também segue as linhas da versão TSI, mas sem trazer os frisos cromados da Highline. Aqui, as rodas são de aço, de aro 15, com calotas e pneu 185, 65, se diferenciando aí da Volkswagen Polo Trek, que conta com 5 furos em cada roda, tá? E não 4 furos, como no modelo de entrada, simplificado aí para ser mais barato na produção, então até nisso o Polo Trek consegue ser mais barato, tá? Segundo a marca, a alteração 7 é uma questão de economia de custo em escala, além também da redução de massa não suspensa, aquela que não é suportada pelos amortecedores e molas, e pelo Trek ser uma base que não tem um motor mais potente no catálogo, diferente do MPI, tá? Voltando, o Polo MPI, na traseira ele traz aí as mesmas lanternas com acabamento preto do Polo Trek, mas traz o nome Polo centralizado e o para-choque é levemente diferente. A peça simula aí um falso difusor e não traz aí a faixa preta na região da placa, tá? São diferenças sutis, mas que acabam de certa forma distinguindo ambos. Na prática, o Polo MPI ainda tem um visual simples perante as versões superiores, mas traz pontos que o deixa no nível acima do Trek, que não faz questão de disfarçar sua proposta mais robusta e consequente também simplória. E aí, vamos falar como anda o Polo MPI, né? O Polo MPI segue com o conhecido motor que batiza aí o nome, que é o 1.0 MPI de 3 cilindros, que continua entregando seus 77 cavalos a 6.500, aí, 450 RPM e 9,6 kg de torque a 4.000 RPM com gasolina. Com o etanol, o hatch entrega 84 cavalos a 6.450 e 10,3 kg de torque a 3.000 RPM. Sempre com câmbio manual de 5 marchas. O conjunto mecânico é o mesmo que é utilizado nos finados UP e no GO, mas que agora serve para o Polo MPI e o Polo Trek. O motor 1.0 MPI tem uns bons anos, né, já, embora sua concepção ainda seja moderna. Ele pertence à primeira fase dos motores 1.03 cilindros, tanto que sua estreia foi há 10 anos atrás no Fox Blue Motion, mas acabou ganhando destaque mesmo em 2014, no lançamento do UP. Hoje, esse 1.0 faz uma boa parceria com o Polo MPI, embora o hatch acabe transmitindo uma inegável sensação de ser um pouco pesado para o conjunto. Em nossos testes, o hatch acelerou de 0 a 100 em longos 17,1 segundos, com um motor de 12 válvulas com 4 por cilindro, né, e também um dos menores números de torque entre os 1.0 aspirados do mercado. O Polo MPI acaba sentindo o seu peso, né, que é 1.070 kg no dia a dia, já que falta um pouco de agilidade no hatch no uso urbano. É preciso esticar as primeiras marchas acima de 3.000 para ter uma melhor resposta, sobretudo na segunda, mas que é mais alongada, tá, que demora um pouco para alcançar a faixa de giro ideal para assim o motorista jogar a terceira marcha, né, também um pouco, mas também longa. Não é algo que o motorista não se acostume, afinal ainda estamos falando de um modelo 1.0. O bônus é que você está fazendo trocas de marchas de forma fácil, com engates precisos e curtos, que é o câmbio aí da Volkswagen, que é maravilhoso. Em compensação, o consumo fica dentro da média para o segmento, registrando aí 8,6 km com litro na cidade e 12 na estrada, sempre com etanol. Ao volante, o Polo MPI segue com um dos melhores hatches compactos do mercado, trazendo uma boa rodagem sólida, né, por conta da plataforma MQB A0, mantendo a conhecida estabilidade mesmo em curvas mais acentuadas e direção elétrica na medida, com bom peso em velocidade de cruzeiro e leve em manobras. Com menção também ao bom trabalho do isolamento acústico, a suspensão cumpre muito bem, né, o seu papel, absorvendo aí valetas e buracos inesperados, com desenvoltura, sendo bastante confortável. Esqueça as batidas rígidas de gol, tá? Aquilo ficou no passado desde que essa geração do Polo chegou, há 5 anos atrás. Na cabine, o Polo MPI tem bancos inteiriços com costuras laranjas que acomodam bem o corpo, mas fica a ressalva, né, que eles também estão no banco de trás, o que acaba atrapalhando a visão com o encosto físico. A posição de dirigir continua muito boa, embora pudesse ser melhor se contasse com ajuste de altura e profundidade para o volante, o que faz com que tenha, quem tem mais aí de 1,80m, no caso eu tenho exatamente 1,80m, precise jogar o banco mais pra trás para compensar, né, realmente você não conseguir empurrar o banco pra trás. Apertando mais, quem vai no banco traseiro? Aliás, o Polo não é dos mais espaçosos por ali, tá? Mesmo com 2,56m de entre-eixos, culpa do painel mais avançado sobre a cabine e da priorização do espaço do porta-malas, que também é interessante. Embora a Volkswagen tenha mexido um pouco nos materiais do acabamento do Polo, principalmente nos painéis da porta, com texturas em triângulos e painel do carro, né, com novas texturas, onde antes era plástico, liso, o atual Polo MPI teve algumas perdas em relação ao antigo, com tecido no apoio de braço, né, nas portas e também nos vidros elétricos, nas quatro portas. Atrás agora é manivela, né, então teve essa perda realmente muito grande. E na gama o volante ainda é um do modelo antigo, já que o volante do Nivus só aparece na versão Comfortline em diante, tá? E aí, vale a pena comprar o Volkswagen Polo MPI? Apesar de alguns pequenos pênaltis aí na cabine, o Polo MPI evoluiu em relação ao antigo, em conjunto geral. Ele traz de série os já citados faróis Full LED, com regulagem de altura, que até então eram exclusivos para o Peugeot 208 Style no segmento, né? E soma outros equipamentos aí de série que há cinco anos eram diferenciais e hoje são padrão, como os com controle de estabilidade e tração, assistência de partida em rampa e multimídia com Position Touch com tela de 6,5 polegadas com suporte para Android Auto e Apple CarPlay. Em sua lista de itens de série, também há iluminação diurna e LED, quatro airbags frontais e laterais, frenagem automática após colisão, ar-condicionado manual, vetorização de torque, controle de pressão dos pneus, três entradas USB, sendo duas do tipo C, retrovisores e maçanetas na cor do veículo, rodas Aro 15 com calotas, vidros elétricos dianteiros, computador de bordo, volante multifuncional e quatro alto-falantes, tudo isso por R$ 84.990. Sentiu falta dos vidros traseiros e retrovisor elétrico? Não tem nem como opcional, tá? Então, em resumo, o Polo MPI é a versão reestilizada que acaba fazendo um papel do básico sem querer aparecer ser tão espartano, o papel que cabe hoje ao Polo Trek, né? Assim você leva, pra caso, o Polo com a cara nova, das versões mais caras, um Q-Kit dignidade, com direito a faróis full LED, e se você puder pagar esses R$ 3.000 a mais, é uma boa opção dentro da marca, tá? Hoje, adianta, você ganha muito mais trazendo tudo isso, né? Por R$ 3.000, do que realmente levar o Polo Trek. É um carro com acabamento superior, tem a iluminação melhor, tem uma segurança melhor, e também a multimídia. Se você for adicionar esses quesitos aí no Polo Trek, no futuro, você vai gastar muito mais de R$ 3.000, né? Então, pra mim, vale muito a pena. Mas, enfim, valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até... até mais. Valeu. Tchau.